Queridos, o romanismo é que vai dominar o islamismo e dominar todas as outras religiões, porque aqui diz, e entrará nas terras, não só numa terra, não só num lugar geográfico, mas ele vai dominar as terras, vai dominar os continentes, e inundará e passará. E o verso 41, e entrará também na terra gloriosa. Na profecia bíblica, a terra gloriosa é uma referência à terra santa, a cidade de Jerusalém, a cidade santa, e muitos países serão derribados. Aqui está falando claramente que o rei do norte, o papado, vai entrar na terra gloriosa. Mas, queridos, ele não entra na terra gloriosa com seu próprio exército. Ele tem exércitos que lutam suas batalhas. É a tese, a antítese, para resultar numa síntese. Hoje nós temos a guerra de Israel com Hamas, judeus e palestinos. Mas, quem vai ser beneficiado com esta guerra? Quem é que realmente deseja conquistar o domínio de Jerusalém? Quem? O rei do norte, o papado. Olá, meus amigos e irmãos. A graça é a paz do Senhor Jesus. As profecias sobre Israel e os seus cumprimentos. Na mensagem de hoje estaremos vendo, na palavra de Deus, algumas profecias que estão se cumprindo em nossos dias, especificamente em Israel. Sabemos que não é de hoje que acontecem guerras lá, e muitas vidas já foram tiradas. Vidas de pessoas inocentes que não têm nada a ver com o que está acontecendo. Mas, no vídeo de hoje, nós iremos ver, na palavra de Deus, o que está acontecendo em Israel. E, quando nós acabarmos de assistir esse vídeo, nós iremos ver que tudo o que está acontecendo lá faz sentido. Quero deixar bem claro para os irmãos que esse vídeo não é um vídeo novo, e sim um vídeo de mais ou menos um ano do pastor Samuel Ramos, mas que o que ele fala nesse vídeo tem muito a ver com o que está acontecendo hoje em Israel. Peço aos irmãos que peguem a sua Bíblia, e também que assistam esse vídeo com bastante atenção, para que você possa estar entendendo as profecias que a palavra de Deus nos revela para os fins dos tempos, ou seja, para os nossos dias. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo, e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. A grande maioria do mundo pensa que as cruzadas papais, as cruzadas romanas, para tomar posse da cidade de Jerusalém, a grande maioria do mundo pensa que isto é coisa do passado. Mas, queridos, eles estão enganados. Na realidade, essa cruzada já começou. A cruzada final. Existe um poder oculto, existe uma mão invisível, manipulando os dois lados, Israel e Ramaz, judeus e palestinos. Existe a tese, existe a antítese, e deste conflito da tese com a antítese, vai surgir a síntese, que é um novo governo. O resultado desta guerra será a síntese na profecia bíblica já revelada. Na palavra de Deus, em Daniel capítulo 11, mostra claramente quem sairá vencedor nesta guerra final. Assim como existiu um 9-11, assim como existiu um 11 de setembro nos Estados Unidos, com a queda das torres gêmeas. Mas, meus queridos, ali os terroristas árabes, islâmicos, eles foram somente agentes, instrumentos. Mas, na realidade, existia uma elite oculta, existia um poder oculto por trás, manipulando para mudar as leis nos Estados Unidos da América do Norte. Assim também, esta guerra em Israel será o 11 de setembro de Israel, o 9-11 de Israel. Eles estão manipulando os dois lados, com o intuito de estabelecer um governo mundial, a nova ordem mundial. Uma só moeda, uma só religião. O mundo está assistindo à guerra em Israel, todos estão sofrendo, todos nós estamos assistindo às desgraças, às tragédias, às mortes, este banho de sangue. Quem vai sair vitorioso? Quem está ganhando com isso? Israel? Ramás? Judeus? Palestinos? Certamente que não. Quem está ganhando com este conflito? Não é Israel. Também não são os palestinos. Quem vai ter o controle da Terra Santa? Quem vai se beneficiar deste conflito? Jerusalém tem uma história escrita com muito sangue. Ela foi escrita com o próprio sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali na Cruz do Calvário. Jerusalém é chamada de a Cidade da Paz. Jerusalém é famosa porque ali estão os lugares mais sagrados da Terra. Os lugares mais sagrados da Terra estão ali na Terra Santa. Lugares sagrados para três grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões estão sendo manipuladas, controladas, estão a serviço de uma outra religião, de um outro poder, o romanismo, o papismo, que é liderado pelo rei de Roma. Na verdade, queridos, a Terra Santa sempre esteve em guerra. Quando você abre a palavra de Deus em Daniel capítulo 9, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, e vamos ver então o verso 26. Aqui está uma esclarecedora profecia. Daniel capítulo 9 fala sobre as 70 semanas, 490 anos, que começou em 457 antes de Cristo, estes 490 anos, e terminaram no ano 34 depois de Cristo. E aqui nesta profecia, em Daniel 9, 26, fala claramente, depois das 62 semanas será tirado o Messias. E não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu no ano 70. Eles destruíram Jerusalém e destruíram o templo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Esta profecia vem até os nossos dias. Porque aqui está dizendo, até ao fim haverá guerras. As guerras nunca cessaram. E não vão cessar. Ali na Terra Santa, ali em Jerusalém, estão determinadas assolações. Queridos, é assim que a história de Jerusalém está sendo escrita com o sangue. Começou sendo escrita com o sangue do Senhor Jesus Cristo, fundador do cristianismo. Mas hoje, nós estamos assistindo mais um conflito, mais uma guerra. A história do papado conta com sete grandes cruzadas. Cruzadas chamadas de religiosas, guerras religiosas, com o objetivo de conquistar Jerusalém, conquistar a Terra Santa e colocar Jerusalém nas mãos do papado. Foram sete cruzadas, sendo que a primeira foi no ano de 1095 e os exércitos do Papa Urbano venceram e mataram 70 mil judeus e árabes. Foi um banho de sangue. Homens, mulheres e crianças, jovens e velhos, foram assassinados para colocar Jerusalém nas mãos do Papa Urbano. As cruzadas, meus queridos, duraram 200 anos, matando milhões de pessoas, em nome e pela vontade do papado. E as outras seis cruzadas, elas se estenderam até o ano de 1291. Foram guerras religiosas com o objetivo de conquistar Jerusalém para o papado? Os exércitos do Papa ganharam a primeira cruzada e perderam as outras e Jerusalém permaneceu sob o domínio do islamismo. Mas em 1540 foi criado um novo tipo de exército papal. Um novo tipo e uma nova qualidade de soldados do Papa. Quem é este exército que foi criado em 1540 disposto a fazer qualquer coisa necessária para dar vitória para o papado, para colocar o mundo todo sob o domínio papal? Quem é este exército de homens que arriscam a própria vida com missões suicidas? Em 1540, com a aprovação do Papa Paulo III, Inácio de Loyola fundou a ordem dos jesuítas e o lema deles é esse, o fim justifica os meios. Em outras palavras, os jesuítas farão qualquer coisa, morte, assassinato, roubo, qualquer coisa eles fazem para alcançar o fim desejado. Por isso eles dizem o fim justifica os meios. E qual é o sonho jesuíta? O sonho jesuíta não é outro senão o sonho do próprio papado? Conquistar Jerusalém? Colocar o governo da Terra Santa e da cidade de Jerusalém sob a jurisdição papal? Porém, queridos, desde 1540, quando foi fundada a ordem dos jesuítas, até hoje, 2023, os jesuítas ainda não conseguiram a realização deste sonho papal. Jerusalém ainda não é uma jurisdição papal. Será que eles desistiram do sonho? Será que o Vaticano se deu por satisfeito em ver Jerusalém governada por Israel? Ou talvez Jerusalém governada por dois estados independentes, o estado de Israel e o estado palestino? Será que o papado desistiu do seu sonho de colocar o seu trono ali na cidade de Jerusalém? Aqueles que pensam que o papado desistiu dos seus sonhos estão enganados. Interessante que o Deus da Bíblia, o YHWH, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele conhece o fim desde o princípio. Ele já revelou nas profecias de Daniel capítulo 11 que o rei do norte, o rei de Roma, o papado, não desistiu e não vai desistir do seu sonho de governar Jerusalém e colocar ali o seu trono. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11 e leia comigo os versos 40 em diante. Aqui podemos ler. E no fim do tempo, quando isto vai acontecer? No fim do tempo. Você acredita que nós estamos vivendo no fim do tempo? No tempo do fim? Esta é uma profecia para os nossos dias. E no fim do tempo, o rei do sul, o rei do sul inicialmente era representado pelo Egito e o Egito é dominado pelo islamismo. Portanto, o rei do sul, aqui em Daniel capítulo 11, verso 40, representa muito bem o islamismo. No fim do tempo, o rei do sul, o islamismo. lutará com ele. Com quem? Com o rei do norte, que é o papado. E o rei do norte ou acometerá com carros, ou seja, vencerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios e entrará nas terras e as inundará e passará. Daniel capítulo 11, verso 40, está falando da vitória do rei de Roma, do rei do norte, o papado. A vitória do romanismo. Não digo cristianismo, porque o cristianismo é a religião do nosso senhor Jesus Cristo. Mas existe um falso cristianismo chamado de romanismo, que veio do mitraísmo, que é a adoração ao sol, que gira em torno da adoração ao sol e da santidade do primeiro dia da semana, Sunday, dia do sol. Queridos, o romanismo é que vai dominar o islamismo e dominar todas as outras religiões, porque aqui diz e entrará nas terras, não só numa terra, não só num lugar geográfico, mas ele vai dominar as terras, vai dominar os continentes e inundará e passará. E o verso 41, verso 41 é mais específico falando sobre a terra santa, sobre a cidade de Jerusalém. Leia comigo o verso 41 e entrará também na terra gloriosa. Na profecia bíblica a terra gloriosa é uma referência à terra santa, à cidade de Jerusalém, à cidade santa. E muitos países serão derribados. Aqui está falando claramente que o rei do norte, o papado, vai entrar na terra gloriosa. Mas, queridos, ele não entra na terra gloriosa com o seu próprio exército. Ele tem exércitos que lutam suas batalhas. É a tese, a antítese para resultar numa síntese. Hoje nós temos a guerra de Israel com Hamas, judeus e palestinos. Mas, quem vai ser beneficiado com esta guerra? Quem é que realmente deseja conquistar o domínio de Jerusalém? Quem? O rei do norte, o papado. E entrará também na terra gloriosa. E muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes, Edom e Moab e as primícias dos filhos de Amon. Quem é Edom? Edom é uma referência bíblica para Exaú. Toda descendência de Exaú são os Edomitas. E meus queridos, os palestinos eles não são árabes. Os palestinos são Edomitas. Os Edomitas eles não vieram de Ismael. Os Edomitas vieram de Exaú. Exaú, irmão de Jacó. Portanto, os Edomitas são primos dos israelitas. Porque os israelitas vieram de Abraão através da linhagem de Jacó. E os Edomitas vieram também de Abraão pela linhagem de Exaú. E os Edomitas são os palestinos. Eles estão ali lutando contra os seus irmãos da descendência de Jacó. Aqui diz que escaparão das mãos do rei do norte de Roma os Edomitas. Porque Deus tem muitos filhos sinceros entre os palestinos. Entre os Edomitas muitos filhos e filhas sinceros que amam a Jesus escaparão também os de Moab e as primícias dos filhos de Amon. Quem é Moab e quem é Amon? São filhos de Ló. Queridos, e Deus tem seus escolhidos filhos e filhas também entre os Moabitas e entre os Amonitas. Aqui também diz no verso 42 leia comigo e estenderá sua mão às terras. Rei de Roma o rei do norte estenderá sua mão às terras a todas as terras. Todos os países estarão sob o domínio papal e estenderá sua mão às terras e a terra do Egito não escapará. O Egito estará sob o domínio do papado. Em outras palavras, o islamismo estará sob o domínio papal. Acordos entre o Vaticano e o islamismo já foram feitos esses acordos. E queridos, o islamismo está a serviço do papado mesmo que inconscientemente por trás das cortinas existe uma mão invisível que está manipulando um lado e o outro lado para obter vantagens e benefícios e conquistar Jerusalém. Verso 43 e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito e os líbios e os etíopes o seguirão. Todos estes povos árabes estarão sob o domínio papal. Verso 44 Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Em toda a profecia de Daniel capítulo 11 mostra um sucesso uma prosperidade dos planos papais. O sucesso do rei do norte nesta profecia de Daniel capítulo 11 é bem explicado no verso 36 onde diz este rei o rei do norte fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus. Ou seja ele vai dominar todas as religiões e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas e será próspero ele vai ter sucesso até que a ira se complete porque aquilo que está determinado será feito. sucesso total de Roma sobre todos os povos implantando a nova ordem mundial o governo mundial a moeda mundial uma religião mundial queridos este é o plano revelado por Deus na profecia mas uma coisa fará com que o papado trema aqui diz o verso 44 mas os rumores do oriente e do norte o espantarão os rumores do oriente e do norte é uma referência a pregação das três mensagens angélicas somente as três mensagens angélicas de apocalipse 14 que está sendo pregada e que será pregada com maior poder pelos 144 mil lá mencionados em apocalipse capítulo 7 e também em apocalipse capítulo 14 duas vezes o apocalipse menciona o grupo dos 144 mil este exército de soldados de Jesus Cristo batizados pela chuva serodia do Espírito Santo que com o risco da própria vida pregarão as três mensagens angélicas e esta proclamação mundial das mensagens angélicas fará com que o rei do norte trema em suas bases os rumores do oriente e do norte o espantarão é a única coisa que poderá espantar o rei de Roma é a pregação das três mensagens angélicas e aqui continua o verso 44 dizendo e sairá com grande furor sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos queridos haverá muito sangue muito massacre mas o domínio papal agora no tempo do fim será curto será breve o verso 45 explica e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso em Daniel capítulo 11 e o verso 41 menciona entrará na terra gloriosa ou seja tomará posse da terra santa de Jerusalém e aqui no verso 45 fala que armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso estabelecerá ali o trono o trono papal queridos a bíblia está falando a bíblia está descortinando diante de você o que está acontecendo hoje a cruzada a última cruzada a cruzada final para possuir e para conquistar Jerusalém já começou o sonho jesuíta de colocar Jerusalém nas mãos do papa este sonho não acabou eles não desistiram deste sonho e eles vão conseguir porque a bíblia foi escrita por Deus inspirada pelo espírito santo e Deus conhece o fim desde o princípio e a bíblia já revelou que Jerusalém será colocada sob o domínio papal ele armará as tendas do seu palácio entre o mar grande que é o mar mediterrâneo e o monte santo e glorioso mas virá o seu fim este período de domínio papal chamado de nova ordem mundial vai durar pouco apocalipse 13 verso 5 diz que será apenas de 42 meses apocalipse 13 verso 5 abra sua bíblia apocalipse capítulo 13 e o verso 5 leia comigo e foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses se você quer aplicar isso para a idade média isto seria uma aplicação secundária mas se você quer aplicar isto para o tempo do fim para o tempo em que a ferida mortal dada contra o papado em 1798 quando a cura da ferida mortal será realmente completada consolidada então meus queridos esta é a aplicação primária de apocalipse 13 o capítulo 13 inteiro do apocalipse aplica-se ao tempo do fim e quando nós aplicamos este capítulo para o tempo da idade média é uma aplicação secundária mas aqui está a aplicação primária é para os nossos dias é para o período em que a ferida mortal será totalmente curada quando o decreto dominical a lei dominical será implantada e haverá perseguição contra o povo de Deus neste período Jerusalém está sob o domínio papal neste período o trono papal estará em Jerusalém meu querido irmão quando você une a profecia de Daniel capítulo 11 com a profecia de apocalipse 13 você percebe que as coisas fazem sentido as coisas ficam claras a guerra de Israel contra Ramaz ou de Ramaz contra Israel a guerra entre judeus e palestinos meus queridos irmãos isto é um pretexto para a implantação da nova ordem mundial e do trono papal em Jerusalém acredite assim aqui dizem apocalipse 13 verso 6 e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los os santos de Deus são mencionados em apocalipse capítulo 12 e o verso 17 e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo estes são os santos de Deus contra os quais haverá uma perseguição agora no tempo do fim e existirão mártires por isso diz o verso 7 capítulo 13 verso 7 e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo língua e nação verso 8 e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo meu querido irmão aqui está a profecia Deus mostrando para você o que vai acontecer agora em nossos dias antes da segunda vinda de Jesus Cristo o anticristo colocará o seu trono em Jerusalém Daniel capítulo 11 versos 40 até o verso 45 está se cumprindo diante dos nossos olhos Israel e a cidade de Jerusalém estão no centro das profecias para o tempo do fim nenhum outro lugar da terra vai chamar tanto a atenção do mundo como a cidade de Jerusalém a profecia está revelando de forma incisiva que Jerusalém não ficará com o estado de Israel nem com os palestinos mas ficará sob a jurisdição do papado do Vaticano Daniel capítulo 11 verso 41 até o verso 45 está falando da última cruzada a cruzada final do papado e a vitória papal será curta muito curta 42 meses 3 anos e meio literais e então virá o seu fim e não haverá quem o socorra capítulo 11 verso 45 de Daniel leia comigo Daniel 11 verso 45 e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande o mar mediterrâneo e o monte santo e glorioso mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra este é o fim do domínio papal não haverá quem o socorra queridos agora Deus termina falando para você de boas novas de alegria de salvação porque o capítulo 12 verso 1 é continuação da profecia de Daniel 11 Daniel 12 verso 1 tem um final feliz para o povo de Deus dizendo o que e naquele tempo se levantará Miguel 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 é Jesus Cristo Miguel é o nome de guerra de Jesus Cristo que luta contra Satanás levantar-se-á Miguel o nosso príncipe o nosso salvador o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar inscrito no livro e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno e o verso 3 os entendidos você chamado filho de Deus filha de Deus você faz parte dos entendidos que estudam as profecias e que vem esta mão invisível manipulando o lado da esquerda o lado da direita manipulando a política manipulando as religiões e os líderes mundiais para o estabelecimento do domínio papal e da nova ordem mundial os entendidos conhecem esta profecia e entendem esta profecia os entendidos pois resplandecerão como o resplendor do firmamento e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente meu querido irmão Jesus Cristo tem um final feliz para você e para mim ele se manifestará ele se levantará para defender o seu povo para defender os santos do altíssimo ele vai derramar sobre você a chuva serodia do espírito santo uma porção maior do espírito santo como nunca foi visto antes e o espírito santo vai se apossar destes remanescentes filhos de Deus que inclui pessoas de todas as raças de todas as tribos de todas as religiões inclui pessoas que vêm da descendência de Edom pessoas que vêm da descendência de Moab e de Amon pessoas que vêm do islamismo pessoas que vêm do cristianismo do hinduísmo Deus tem filhos sinceros espalhados em todas as religiões em todas as nações meu querido irmão o espírito santo será derramado de uma forma poderosa sobre os remanescentes 144 mil que pregarão as três mensagens angélicas e farão tremer o rei do norte ao ouvir os rumores do oriente a pregação das três mensagens angélicas o rei do norte será sacudido e esta mensagem sendo proclamada com o poder da chuva seroda e do espírito santo vai produzir uma conversão enorme uma multidão vai abraçar Jesus como salvador uma multidão vai se tornar obediente aos mandamentos de Deus Jesus Cristo voltará para buscar o seu remanescente a sua igreja Miguel o grande príncipe não nos abandona nunca ele está perto de cada um ele envia os seus anjos para nos protegerem minha oração meu querido irmão é que Deus o fortaleça Deus o sustente na fé firme e fiel que Deus inflame a sua vida com o fogo celestial e com a paixão pelas almas e que possamos olhar para o céu de onde virá o nosso socorro e dizer ora vem Senhor Jesus Cristo apressa-te Jesus Cristo esta é a minha oração se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like e também compartilhar o vídeo que Jesus te abençoe e até a próxima o que Deus te abençoe e até a próxima o que Deus te abençoe o que Deus te abençoe